Olha, nós temos um problema, as bets são um problema grave, sim. Não podemos fazer de conta que não. Até pelo volume de dinheiro que estão movimentando. A Fê Comércio, por exemplo, está preocupada. Tem um estudo ali dizendo que tem gente que está apostando em vez de pagar conta. Mas não é só isso. Tem a questão do vício também, né? E pode virar um problema no país. O que o Haddad andou falando? Vai lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a dependência psicológica em apostas se tornou um problema social grave e que o governo fará um pente fino para regulamentar as medidas para enfrentá-lo. A declaração foi dada a jornalistas em Brasília. Haddad disse o seguinte. Não, não, não tem nada a ver com a arrecadação. Isso tem a ver com uma pandemia que está instalada no país e que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência. psicológica dos jogos. de problemas de saúde que estão nos chegando. O objetivo da regulamentação é esse, né? É criar as condições para que nós possamos dar amparo. Isso tem que ser tratado como um entretenimento muito simples e toda forma, toda e qualquer forma de dependência tem que ser combatido pelo Estado. Sim, porque causa, né? É o mecanismo do jogo. O mecanismo do jogo tem muitos... Os mecanismos cerebrais que têm a ver com o jogo, com a aposta, com não sei o quê, são muito parecidos, né? As áreas são muito próximas e o mecanismo muito parecido com a dependência de droga. E aí, é um troço que está começando a custar caro aos brasileiros. Vocês vão ver números daqui a pouco, eu vou trazer aqui, né? O que mais que o Haddad falou? Vai lá. Haddad reforçou que discussões relativas a endividamento, uso do cartão de crédito para apostas, publicidade e patrocínio das bets serão analisadas com rigor pelo governo. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, defendeu que a proibição do pagamento com cartões de crédito, prevista para janeiro de 2025, seja adiantada. Segundo pesquisa da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, dois a cada dez usuários de apostas online usariam o dinheiro gasto com bets para pagar contas básicas. E aí, as coisas são complicadas. Para vocês terem uma ideia, presta atenção aqui, 24 bilhões líquidos gastos com bets nos últimos 12 meses até junho. 24 bilhões. Esses dados representam, só esse setor está correspondendo a 0,22% do PIB brasileiro. Já a entrada líquida para quem ganha nesse tipo de aposta, 200 milhões. Então, vocês vejam, inclusive, que isso está causando fortalecimento, criação de gigantes econômicos. Por isso que a taxação deveria ser ainda maior. A Fecomércio tem lá estudos, a cidade de São Paulo representa 17% da população, esse tipo de jogo representa nessa população. Para mera diversão, 42% dizem que jogam por mera diversão. Um quarto, 25%, dizem que é uma forma de aumentar rendimentos domésticos. Acredite vocês. Nós vimos ali, entre o que sai e o que entra. E outros nove ainda afirmam que apostam para investir. 20% dos apostadores admitiram que o dinheiro utilizado para financiar essas apostas na internet seria destinado a pagar contas, caso não apostasse. 12% dizem que os recursos serviriam para comprar alimentos. E o lobby atuou fortemente, porque quando foi para taxar, e aí é preciso rever, então, mecanismos para pagamento, não criar facilidades. E é claro que a questão da publicidade, em algum momento, vai ter que ser pensada também. Nós estamos lidando com mecanismos que geram vício. Para todo mundo, não. Não, mas uma parcela, sim. É verdade, tem gente que se vicia até tomando água, Larissa. É, verdade. E tem gente que não se vicia com droga. Mas é raro. É raro. Não.